Vamos trocar de roupa? Vamos tirar a pijama? Vamos passear? Vira assim, ó, pra filmar o neném. Isso! Fala oi! Fala oi, gente! Tudo bem? Fala oi, gente! Fala oi, gente! Hoje eu tô muito bravo! Fala! Hoje eu tô muito bravo com a minha mãe! Fala! Muito bravo com a minha mãe! Ela não deixa eu pegar a câmera! Vai, teu papai! Oi, oi, oi! Olha uma balança na cabeça! Um beijo! E a gente tá se arrumando pra ir lá na gráfica pra ver as coisinhas do aniversário do Miguel. E tá um sol, um sol! E eu só vou passar um pó só pra não ir com a cara de louca. O Miguel tá... Hoje ele tá muito bravo, gente! E aí eu tava respondendo o comentário de vocês do vídeo de ontem. E eu fico muito feliz porque teve um feedback muito bom. Que eu perguntei pra vocês o que vocês achavam de ter vlogs. E vocês falaram que me entendia. Que se eu não postasse vídeo, tudo bem, sabe? Então eu acho que isso que é incrível, sabe? Isso que é demais! Vocês são demais! E aí hoje o pai tá em casa, trabalhando em casa. E aí vou aproveitar um pouquinho pra ele ir lá com a gente, né amor? E aí a gente tá indo lá pra me mudar o convite e essa caixinha aqui, ó. E o carrinho dele, vale lá? Eu tô aqui sentada no sol porque tá ventando. E aí o Miguel tá ali atrás, ó. Ó lá. E a gente foi ali na gráfica. E olha como é que ficou o convite do Miguel. Eita, pegando sombra, ó. Ficou assim. E aí eu vou colocar dentro de um ovinho. Vou mostrar tudo pra vocês em um vídeo separado. Vai ser bem legal. Vai ser um ovinho assim que abre, sabe? Né, Miguel? Ei, Miguel! Tudo bem, amor? A gente colocou um travesseirinho pra ele não ficar caindo. E aí a gente tá aqui na pracinha pra passear com o Miguel. Porque ele adora esse carrinho, gente. Vambora, que eu quero! Garção, troca o DVD. Que essa moda me faz sofrer. O coração não aguenta. Que isso, amor? É a música que tá tocando na rádio agora. Que rádio louco! Toda vez que eu saio pra ir a algum lugar, essa música tá tocando. Ei, peraí. O que que ele tá fazendo? Arrumando! Gente, olha o céu como que tá. Ai, tava bem mais rosa, amor. Olha ali. Já tá sumindo. Não, mas ainda tá. Olha lá que linda que ela não vem lá atrás. Não é boa, né? Olha ali, que lindo. Tampa! Sai que lindo! Ai, tio. Sai que lindo! Sai daí! Sai daí, meu céu! Sai que lindo! Seu peça! Já sumiu, ó. É um segundo, né? Já sumiu. E às vezes eu me pergunto... Cadê o meu bebezinho? Cadê o meu bebê? Hã? Hã? Miguel, o que que tá fazendo? O que que tem que comprar? Shampoo. Shampoo? O que é shampoo? Qual que é shampoo transparente? Besteira? Não, não precisa besteira. Ainda tem. Não? Não, ainda tem. Besteira é o principal? E eu vou pro yoga agora. Fruta pro Miguel. É, fruta pro Miguel. Ynhame. Ynhame, que ela não sei que tem ynhame. Vou jogar no mercado pra mandar... Tem ynhame? Ela vai falar até um monte de ynhame, ó. Ynhame, 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 ynhame. Ynhame. Ynhame, 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 ynhame. E... Só, eu acho. E aí, enquanto eu vou no yoga, ele vai no mercado pro Miguel. Bom, cheguei do yoga, o Miguel já tinha jantado. E agora o pai tá lá dando banho nele. Vou lá pegar ele. Vem, meu amor. Vem, meu amor. Fala. Fala. Aquela aguinha quente, mãe. Fala oi pra você. Oi. Tô escovando meus dentes. Que ainda não nasceram. E aí eu sempre tenho que tá entretendo ele com alguma coisa. Aí eu coloquei aqui dentro o livrinho, ó. Pra ele ir mexendo enquanto eu troco ele. Porque, gente, ele tá numa fase que tá odiando se trocar. Né, amor? Ó, mãe. O solinho de mamá. Vem, mamazinha. Agora já é quase nove horas. E já tá na hora do Miguel do Naná, né, meu amor? Fala beijo. Até amanhã, gente. Então é isso, gente. Um beijo. E até amanhã. Beijo, 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 beijo. Beijinho, beijão.